Vou fazer esse delicioso caldo verde e os ingredientes são linguiça calabresa picadinha, bacon picadinho, linguiçinha de porco em rodelinhas, cebolinha de cheiro, tempero de alho pronto, pimenta, biquinho e dedo de moça junto, mix de tempero nordestino para peixe, mas fica bom no caldo, batata inglesa e batata doce, cebola de cabeça, páprica picante, salsinha, azeite e a couve. Eu separei uma porção para bater com as batatas e fazer o caldo e uma porção para colocar no caldo já pronto. Então vamos para o fogão, eu coloquei as batatas para cozinhar juntas, depois tirei a casca e dei uma pré-cozida na linguiçinha de porco. fritei o bacon, a linguiça calabresa e também a linguiçinha de porco. depois eu misturei os temperos é uma cebola média e meia de raladinha, uma colher de tempero de páprica e o outro nordestino e uma colher de sal, tempero de alho, mas o tempero é a gosto. Bati a couve com as batatas no liquidificador e misturei nos temperos. depois coloquei as linguiças e o bacon frito no caldo, coloquei a couve que eu tinha reservado, só rasgadinha, porque eu prefiro assim. coloquei a pimenta e também o cheiro verde, deixei ferver um pouco para soltar os sabores e o caldo ficar bem gostoso. e está pronto o caldo verde, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal e tchau até o próximo vídeo.